Nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil comemora o centenário do rádio. Numa série de cinco reportagens, vamos contar essa história. A primeira fala dos primórdios do rádio no Brasil. Em que pese às controvérsias, foi o italiano Guglielmo Giovanni Marconi que inventou o rádio em 1896. Há quem defenda que foi o padre brasileiro, Lantel de Moura, mas ele não conseguiu patentear o invento. No Brasil, também há discordância sobre o início das transmissões. Oficialmente, foi a transmissão do pronunciamento do presidente Epitácio Pessoa durante a exposição comemorativa do centenário da independência do Brasil por ocasião da Semana Moderna no Rio de Janeiro. Foi no dia 7 de setembro de 1922. Para isso, foi montado um transmissor no Corcovado e distribuídos 80 aparelhos receptores que foram ouvidos em Niterói e Petrópolis até em São Paulo. O rádio brasileiro, ele foi um dos primeiros a iniciar a sua transmissão na América Latina, né? Então, nós comemoramos o nosso centenário, nós comemoramos as nossas efemérides radiofônicas primeiro aqui porque nós tivemos visionários. Um desses visionários foi o médico e antropólogo Ruquete Pinto, que um ano depois, em abril de 1923, com um grupo de amigos, fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, oficialmente reconhecida como a primeira emissora do Brasil. Mas outros autores defendem a exemplo da professora da Universidade Federal de Ouro Preto, jornalista Débora Cristina Lopes, que foi em abril de 1919, portanto três anos antes, que o rádio começou no país com a Rádio Clube de Pernambuco. As transmissões, elas começaram efetivamente um pouquinho antes no Recife, com a Rádio Clube de Pernambuco. Mas a gente tem que entender, como eu estava falando, todo esse protagonismo aí da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro na consolidação do rádio como um meio de comunicação de massa. O rádio nasceu no Brasil como instrumento cultural e de educação. Ruquete Pinto, considerado o pai do rádio no Brasil, viajava pelo interior com o Marechal Deodoro, que ampliava o sistema de telégrafo. Ele se impressionou com as distâncias e o analfabetismo do povo. A professora do Centro Universitário de Pato Branco, jornalista Josiele Cardenal, explica que o rádio foi a ferramenta que encantou o antropólogo para suprir essa lacuna cultural e educacional. Quando ele se depara com a tecnologia do rádio, ele se dá conta que o rádio poderia ser usado como um instrumento de emancipação a partir da educação, emancipação popular a partir da educação. E um dos principais compromissos do rádio no Brasil nessa instalação em 1923 foi para ser utilizado enquanto uma ferramenta de educação à distância. O rádio era também o meio de exposição social. O rádio ainda não era entendido como um veículo com um cunho comercial, como é hoje. Ele, sim, o rádio era utilizado como um meio de sociedade. Tanto é que as pessoas que viajavam do Brasil para a Europa eram as pessoas que emprestavam os discos, na época, de 78 rotações, para que as rádios rodassem logo que isso aconteceu e davam, sim, o crédito a essa pessoa, o agradecimento a fulano de tal que nos cedeu essas músicas. E aí vem muito da cultura europeia para dentro do Brasil no rádio. O professor do Centro Universitário de Pato Branco, o jornalista Gelson Barbosa, lembra que fazer rádio dava muito trabalho. Na essência, os primeiros movimentos do rádio no Brasil, sim, tudo ao vivo. Não existia tecnologia de armazenagem de som. Não existia como você ter as bandas, os auditórios, tudo era ao vivo. Destaque para os programas musicais e radionovelas. Chegava a reunir num auditório, muitas vezes, 150 profissionais, entre atores, roteiristas, sonoplastas e tantos outros profissionais para construir toda a ambientação do rádio. Porque o rádio, essencialmente, ele trabalha a imaginação. Era uma produção muito cara. A sonorização de rádio, você precisava ter os especialistas que conseguissem replicar uma chuva com uma placa, sabe? Então, é encantador, mas era caro. Era preciso buscar sustentabilidade. Foi aí que, em 1932, o governo autoriza a propaganda no rádio. Esse jingle foi o primeiro comercial do rádio brasileiro. Depois do sucesso de radionovelas e programas de auditórios, veio o jornalismo. Nós chegamos lá, em 1960, com um grande produto, hoje, da televisão, que são os telejornais, que eram, então, o Repórter Esso. Que ele só não tinha o recurso da imagem, mas ele tinha a mesma condição e a mesma qualidade que se entregava, hoje, num programa televisivo. O noticiário, que começou em 1941, deixou de ser transmitido no dia 31 de dezembro de 1968. De lá pra cá, muita evolução no rádio, que se adequou após o surgimento de novas tecnologias, como a TV, a internet. Hoje, são mais de 9 mil emissoras de rádio no Brasil. Segue sendo o meio mais democrático, mais acessível. Quando a gente olha praquele rádio de 100, 103 anos atrás, a gente olha também pra um rádio que era diverso, que é um rádio que era formativo, era um rádio que era cultural, era um rádio que era entretenimento, que era companhia. Então, a gente já tinha esse rádio no plural, né? Não é só um rádio, são vários rádios, num meio de comunicação só.